As primeiras unidades do novo super esportivo Audi R8 já foram entregues para seus felizes proprietários. A ordem agora é acelerar. Confira! Com vendas esgotadas em pouco tempo, a pré-venda do super esportivo Audi R8 foi um sucesso no primeiro semestre deste ano. Agora, poucos meses depois, e com a possibilidade do cliente fazer até 1 milhão e 600 mil combinações possíveis para a personalização do carro, a montadora faz a entrega dos primeiros modelos. Esta foi apenas a primeira leva do novo R8, pois os novos interessados podem encomendar seu modelo também com possibilidade de configuração. No site oficial ou nas concessionárias, é possível ter acesso ao catálogo da linha 2021 do Audi R8 para realizar a personalização do modelo de forma precisa e de acordo com o desejo de cada um. Os novos pedidos do super esportivo Audi R8 somente vão chegar ao país em 2021. Para celebrar a entrega das primeiras unidades, uma concessionária promoveu um encontro com proprietários do Audi R8 e outros modelos da linha Audi Sport. O evento contou com 40 participantes e se tornou o principal encontro do modelo super esportivo no país este ano. No local, os convidados ainda puderam testar outros modelos da gama, como o sedã Audi A6, o SUV Audi Q3 e o elétrico Audi e-tron. Os pedidos do super esportivo podem ter diversos itens do veículo personalizados, como cores externas, side blade, acabamentos externo e interno, capa do retrovisor, cor do logotipo da Audi, design de roda de 20 polegadas, pinça de freio, revestimento do teto e padrão do revestimento dos assentos. O motor central traseiro V10 gera 610 cavalos de potência e 560 Nm de torque e desempenha uma velocidade máxima de 330 km por hora, com aceleração de 0 a 100 em apenas 3,2 segundos. A transmissão é a S-tronic de 7 velocidades e o veículo conta ainda com a tradicional tração integral 4. O R8 possui ainda as mais recentes tecnologias em termos de infortaining, audiovisual cockpit, que apresenta todas as informações ao motorista em sua tela de 12,3 polegadas e gráficos elaborados. Música Música